Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, estamos aqui hoje com esse camarada aqui que é a Pirita, exatamente, um belíssimo cristal aí que a gente aproveitou a oportunidade e fez aquisição diretamente na Feira Internacional de Pedras Preciosas de Teoflotone, agora em 2024. Para vocês conferirem mais a respeito da feira, é só dar uma conferência aqui no nosso canal que tem diversos vídeos dos estandes, falando também curiosidades, elogiando bons profissionais, indicando também, e é isso aí. Agora vindo aqui para a nossa protagonista, que é a Pirita, conforme vocês estão vendo, tem um brilho muito bonito e se trata aqui, na verdade, de um dissulfeto de ferro, fórmula FES2, exatamente. E tem os cristais isométricos, que parecem geralmente como curto, mas também frequentemente, como octaedros ou pirotoedros, dodecaedros com faces pentagonais. A Pirita tem uma fratura ligeiramente desigual e conchoidal, uma dureza de 6 a 6,5 na escala de Moss e uma densidade que varia sempre entre 4,95 a 5,10. Devido ao seu brilho metálico e também a sua cor amarelo-dourado, que chama bastante atenção, recebeu o apelido de Ouro dos Tolos. Realmente, quem não tem muita experiência, acaba, sim, confundindo a Pirita com o ouro, que é o elemento AU na tabela periódica. E, além disso, ironicamente, contudo, ela também pode conter pequenas quantidades de ouro, que podem, às vezes, ser encontradas na Pirita. Então, assim, além dela se assemelhar ao ouro, ela pode, de fato, conter ouro. Com efeito, pessoal, dependendo da quantidade do ouro, a Pirita aurífera pode mesmo ser uma fonte valiosa do metal precioso. Em Piritas também podem ocorrer, muito importante, também o arsênio, o cobalto, o cobre e também o níquel, conforme, lógico, a variedade de Pirita que você encontrou. A Pirita, pessoal, quando ela é exposta ao meio ambiente, durante o processo de mineração, escavação, trabalho do garimpeiro também, ela pode reagir, então, com o oxigênio e a água, produzindo o ácido sulfúrico e lixiviando o solo. Isso aí é resultado da ação da bactéria Tiobacillus, que também obtém energia metabolizando o cristal de Pirita. A oxidação é exotérmica, pode levar também a combustão espontânea dos depósitos de rejeitos nas minas de carvão. Isso, inclusive, polui o ar e leva à formação de chuva ácida, infelizmente. A indústria de papel, pessoal, costumava usar a Pirita para a produção de dióxido de enxofre, que é o SO2, e também na manufatura de ácido sulfúrico, da fórmula H2SO4. O nome da Pirita, muito legal, provém aí do grego pir, que significa fogo. Provavelmente, a gente acredita em função das faíscas que resultam quando ela é golpeada, com um martelo, por exemplo, ou com uma ferramenta. E essa capacidade fez ela popular para o uso de arma de fogo, como a Wheel Lock. Não sei se vocês conhecem. Outra curiosidade aqui, pessoal, é demonstrar, para isso a gente vai fazer aqui o uso de um imã, que ela não tem propriedades magnéticas, nada significativo. Então, assim, a Pirita, diferentemente, por exemplo, a gente vai aproximar aqui agora, da Magnetita, que são esses cristalzinhos octaédricos, muito bonitinhos. Vocês vão ver como que é diferente. Vamos fazer apenas a título de comparação aqui, a título aí também de curiosidade. Pirita, você vê que você pode encostar e tranquilamente você, né, tira, né, o imã aqui de perto, da proximidade da Pirita. Já, se eu fizer o mesmo aqui com a Magnetita, você vê que ela, ó, chega a arrastar o saquinho aqui com... Opa, é igual agarrou mesmo. Com as Magnetitas, olha aí, ó. Você vê que ela gruda, capaz de eu conseguir levantar o saquinho, ó. Exatamente. Porque a Magnetita, né, ela é extremamente... Ela possui, né, um magnetismo muito forte. Daí também o nome. Vamos apenas agora retornar. E vamos fazer também aqui uma pequena comparação. Né, no caso, a gente tem aqui um pequeno... Uma pequena, né, jóia em ouro. Vocês veem que o ouro, ele tem esse brilho característico e a cor bem característica também. Aonde se diferem bastante um elemento do outro. Vejam aí. A Pirita, ela tem essa tonalidade mais clara, Porém, ela pode surgir na natureza com tonalidades, né, diferentes, que divergem dessa aqui. E já o ouro, como vocês podem ver, ele tem essa tonalidade mais voltada para o amarelo. Aqui a gente tá com uma pulseira, uma joia, né, ouro 18. Apenas também para título, né, de curiosidade, enfim. E a Pirita, pessoal, ela é confundida frequentemente com o mineral Marcacita. Um nome que é derivado da palavra árabe para Pirita, Por terem a mesma composição química e propriedades físicas similares. A Marcacita, já, por sua vez, é um polimorfo da Pirita. O que significa que, ainda que as duas tenham a mesma fórmula química, possuem estruturas, elas possuem, na verdade, estruturas cristalinas diferentes. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, né, vocês podem estar trazendo aí suas dúvidas e também agregando com o conhecimento de vocês nos comentários. Para encerrar esse vídeo, não menos importante, a gente gostaria de falar, né, da Arseno Pirita, que é da fórmula F-E-A-S-S, é conhecida aí como um minério principal, né, do Arsênio. E essa, sim, né, a pessoa realmente tem que ter uma certa descrição por conta, né, do risco que ela pode oferecer, né. Uma vez que ela pode conter, né, metais pesados, como o Arsênio, e é um pó tóxico, então, é um risco aí para a nossa saúde. Então, do segmento, a gente tem a Calcopirita, que é da fórmula C-U-F-E-S-2, que também é chamado aí de Pirita de Cobre. E ao ser minerado, o mineral, ele tende a apresentar, né, inicialmente uma coloração mais amarelo, dourado, mas logo que ele é exposto ao ar, ele pode se tornar aí iridescente. Então, você tem aquela Pirita com uma tonalidade bem iridescente, chama bastante atenção. Para finalizar, tem a Pirotita, que é um sulfeto de níquel, de ferro e níquel, que tem a cor semelhante à da Pirita, mas, ao contrário, ela é magnética. Aí sim, né, vai fazer sentido, né, a questão do magnetismo, aí sim você vai conseguir notar, né, que existe a tração entre o ímã e a Pirita. Pessoal, eu de coração espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês também gostem aí do conteúdo que a gente traz para você. Não menos importante, fiquem sempre à vontade para compartilhar o conhecimento de vocês com a gente, com os demais também, afinal, o YouTube, as plataformas são uma grande comunidade onde a gente pode fazer o intermédio, fazer o intercâmbio de informações, e estamos juntos demais. Então, valeu, nosso muito obrigado, contamos aí com o apoio de vocês sempre, e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Valeu! Tchau!